Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeomissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabíblia.blogspot.com Tendo qualquer dúvida nos escreva tvmissões.gmail.com Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor José Eduardo e vamos agora navegar pela Bíblia. Agora estamos no livro de 2 Coríntios, capítulo 10 ao capítulo 13, até o final. O tema principal, não se esqueçam dos pobres. Uma carta de Paulo solicitando ofertas. 2 Coríntios nos apresenta uma solicitação solene de ofertas, os capítulos 8 e 9. Os informes indicavam que os cristãos judeus que viviam nas proximidades de Jerusalém estavam próximos à inanição. Paulo viu nas crises uma brilhante oportunidade para que os cristãos gentios estendessem suas mãos em gesto compassivo e demonstravam sua unidade espiritual com os cristãos judeus. Paulo fez uso desta oportunidade para ensinar aos novos cristãos as obrigações e privilégios de ofertar, praticando a pregação. Nesses capítulos, Paulo prega uma filosofia de ofertas cristãs, propondo a Jesus como modelo. Explica a meta de tal doação e a atitude adequada de quem as dá. Chega, inclusive, a exercer certa pressão, citando exemplos de cristãos de menores recursos que os corintos, no capítulo 8, verso 1 a 6 e capítulo 9, de 1 a 5. Esta breve passagem sobre o ato de ofertar demonstra o caráter global dos interesses de Paulo. Ainda estava se recuperando do seu trauma pessoal. Havia fazer cargo de uma campanha maciça de arrecadação de fundos em favor dos necessitados em Jerusalém. Mais tarde, no entanto, ocupado pelo dito projeto, fez uma pausa para escrever uma carta de grande profundidade teológica. A Epístola aos Romanos, Romanos 15, de 25 a 26. Porém, sua experiência acadêmica não diminuía seu entusiasmo pelo amor cristão prático. Sua preocupação pelas vidas não desfez sua preocupação pelas vidas samintas. Vamos navegar pelos capítulos? No capítulo 11, verso 24, o tema muda para As Muitas Provas de Paulo. O livro de Atos registra muitas das aventuras e provas do apóstolo Paulo. Porém, esta passagem demonstra que também ocorreram muitos outros desastres. 40 açoites menos 1. Era o castigo máximo permitido debaixo da lei judaica. E 5 vezes Paulo havia sido julgado e sentenciado pelos judeus por causa das atividades como cristão. Além do mais, ele havia posto em prisões várias vezes debaixo da lei romana. Em outras ocasiões, havia sido açoitado com varas. Um castigo ilegal para um cidadão romano como era Paulo. O tema agora é Paulo disse já um basta. Uma resposta a seus críticos. O verso 1 do capítulo 10 exibe uma dramática mudança de tom. Os primeiros nove capítulos mostram principalmente o alívio de Paulo aos alentadores sinais presentes em Corintos. Porém, estes últimos quatro capítulos deixam claro que a hostilidade, porém, persistia. E mais, há quem tem chegado a opinar que esta sessão foi tomada da carta dolorosa a que Paulo se referiu anteriormente no capítulo 2, verso 4. Aqui, na parte final de 2 Coríntios, Paulo confronta vigorosamente os seus críticos. Quem eram seus antagonistas? Um retrato deles vai aparecendo à medida que escreve todas as acusações a que Paulo responde ao longo da carta. No fundamental, se tratava de bagunceiros. Diante dos seus olhos, Paulo nada fazia de bom. Os inimigos de Paulo o haviam atacado por não visitar conforme o prometido. No entanto, quando o havia feito, havia murmurado dizendo Pessoalmente chama muito pouco a atenção. Esse é o modo de falar, não serve para nada. Capítulo 10, verso 10 O faziam criticando por não aceitar o salário. Logo insinuavam que faziam mau uso dos fundos. Capítulo 8, verso 20 E capítulo 11, de 7 a 9 A esses grandes apóstolos Capítulo 11, verso 5 Paulo parecia menosprezado E por sua vez, manhoso Demasiado restrito E por sua vez, mundanos Alguns até chegavam a insinuar que não estava cabalmente Capítulo 5, verso 13 Uma ressonante alegação de defesa própria Você quase pode ouvir Paulo a dizer Basta, revendo-se dirigir para responder aos cargos que lhe falam Insiste o que? O que está em jogo ao futuro mesmo da igreja de Corintos? E não somente sua reputação pessoal O que sente? Sente algo similar aos acessos zelos de um pai Que se vê como sua filha está sendo seduzida Separada de quem a verdadeiramente ama Capítulo 11, verso 2 e 3 Esses quatro notáveis capítulos demonstram A apaixonada natureza de Paulo Frustrado diante da necessidade de ter que defender Ele quase treme diante da escrita Está decidido a convencer os corintos De que o que move é mais um desejo de servir a Deus E não algum desejo de dinheiro ou de poder Durante sua defesa, ele mencionou um assombroso catálogo de sofrimentos físicos E revela detalhes íntimos de uma vida espiritual Inclusive um episódio que todavia permanece nas sombras do mistério No capítulo 12, verso 1 a 6 Julguem vocês mesmos Parecia dizer Paulo Dirigindo-se tanto aos corintos como a nós mesmos Considerem minha vida e decidam A quem sirvo na realidade Vamos navegar? No capítulo 12, verso 7 O tema muda para O espinho da carne de Paulo Os estudiosos bíblicos não concordam Quanto a natureza precisa deste fim Alguns sugerem alguma aflição física Tal como alguma enfermidade da vista Como a malária ou a epilepsia Outros interpretam como uma tentação espiritual Ou a oposição constante dos seus inimigos judeus A Bíblia não dá nenhuma evidência clara Da natureza clara dessa aflição Não obstante, Paulo sublinha que Deus permitiu Que este espinho subsistisse Apesar de suas orações pedindo alívio Para ensinar-lhes uma importante lição Sobre a graça e a dependência Esta conclusão é um eco nos pensamentos de Paulo Sobre o sofrimento de Corintos Pensamentos que aparecem no capítulo 7 E vamos à reflexão E no final vou deixar as perguntas para você Paulo está aqui Na segunda carta a Corintos Renomando a sua posição Diante de toda essa situação Ele primeiro começa colocando a situação De não esquecer dos pobres Ele tinha um pensamento mais aquém Do que as pessoas tinham Sobre as coisas espirituais, o ministério Ele era uma situação Que enquanto atacavam ele Quanto a receber salário Ele não iria receber E aí depois diziam Que ele usava mal os benefícios que recebia É antagônico isso E aí também Ele também começa a pregar Sobre a ajuda aos irmãos de Jerusalém Ou seja O povo judeu Os cristãos judeus daquela região Se achavam superiores Só que estavam passando necessidade E Paulo viu uma oportunidade Duas oportunidades para ser mais exato A primeira De ensinar os cristãos gentios Ao dever de ofertar e ajudar Seus irmãos independente da nação De lugar E o segundo A mostrar para os judeus Os cristãos judeus Que os gentios estavam ajudando Porque amavam Então não eram para ser considerados Como irmãos Ele praticava a pregação Paulo executava o que mais tinha E ele diz mais ainda Há muitas provas de Paulo Que mostra que ele foi açoitado Que ele foi rechaçado Que ele foi preso Ele teve em várias situações Isso tudo pelo amor Da igreja de Corinto E tanto mais Pelas outras igrejas Também que ele sofreu E uma das situações Que a gente pensa Será que as pessoas Estão prestes a seguir Esse exemplo De sofrer pela igreja Pelos filhos na fé Aqueles que pregam a palavra Será que estão sofrendo Por aqueles que precisam Paulo chega no final Do capítulo Chega no final do livro E ele fala um basta Sobre toda a acusação Sobre toda a posição Que estava recebendo Os seus críticos Uma coisa muito problemática Tem um momento Que todo ser humano Cansa de ouvir crítica Ele está trabalhando Está trabalhando pela igreja Está lutando pela igreja E aqueles que querem Destruir seu ministério Procuram atacá-lo Falando que ele está usando Maus benefícios Que ele está fazendo isso Está fazendo aquilo E nada disso se faz Nada disso se comprova Será que isso repete Nos dias de hoje? Sim Aqueles que fazem a obra De Deus De coração Sem desejo de ganhos Que se dedica ao ministério Muitas vezes são caluniados Porque chamam mais atenção Do que aqueles Ou seja A luz mostra o pecado Da pessoa Ou quer dizer Se você trabalha Corretamente Se você faz o ministério Honestamente E você não entra Nas tramóias Nos laços do inimigo Aqueles que praticam isso Sempre vão ser contra você Sempre vão ser contra A sua posição Porque você está mostrando A luz da palavra Que eles estão errados Não é você que acusa Você não precisa acusar Só no momento De você fazer corretamente E a própria consciência deles Vai ser acusada Então Esse é o problema Dos acusadores Perseguirem Aqueles que pregam a palavra Aqueles que lutam Pela salvação Aqueles que lutam Pelos filhos na fé Aqueles que falam Acerca de Jesus Por que são feitos isso? Se não importasse Se não incomodasse Deixarem de lado Agora incomoda Por que? Não porque Paulo estava acusando Paulo não apontava O dedo para ninguém Ele simplesmente As suas atitudes Demonstravam A situação Que ele estava fazendo Correto E que as pessoas Que conheciam a verdade Estavam provando Para elas mesmas Que estavam erradas Que não é porque Todo mundo está fazendo Ele prova Que não é todo mundo Ou seja Ele prova Que a posição dele De pregar o evangelho Era sincera Era clara Então Ele começa a fazer Uma alegação De tudo O que está fazendo Em sua defesa própria Chegam a acusá-lo Quem te chamou De apóstolo Quem te deu Essa palavra Paulo fala Paulo fala Incessivamente Que quem estava Ensinando Ele Quem estava Levando o evangelho A ele Porque ele não conheceu Jesus pessoalmente Não falou com Jesus Pessoalmente Em carne e osso Era o próprio Deus Então A situação Até dele ser colocado Como apóstolo Foi duvidada Pelas pessoas Até pelos apóstolos Também Que eram os judaizantes Como fala aí Pedro e Barnabé Que queriam Que o evangelho Como Pedro Queriam que o evangelho Dependesse Dependesse Do povo judeu Ou seja Se fosse pelo apóstolo Pedro A igreja seria Base A sede Em Jerusalém E teria que fazer As ordenanças judaicas E Paulo falou Espera aí Mas os ímpios Precisam da palavra E Deus levanta Essas coisas Para poder Quebrar Aqueles que querem Monopolizar o evangelho Quantos querem Fazer que o evangelho Seja do seu entendimento Da sua forma Do seu querer Quantas pessoas Estão lutando Para que Façam a sua vontade Mas ele não Quer fazer a vontade De Deus Se diz líderes Mas na realidade São líderes Abusivos Isso nós já vimos Isso em muitos Caminhos Em muitos lugares E devemos tomar cuidado Para com isso No final Paulo fala Sobre o seu espinho Na carne Não existe Na palavra de Deus Uma comprovação Mas existem Três linhas De estudo Que um fala Que era um problema De saúde Até vista E tudo mais O outro Era As perseguidores E o outro Era a aflição No espírito Então Não se tem nada claro Só sei que Deus permitiu Essa luta Para Paulo Deus não permitiu Com que Paulo Explicasse Qual era Essa situação Para que Paulo Não se exaltasse E estivesse humilde E quantas vezes Deus permite Certas coisas A gente fala assim Não O diabo Está me atacando O diabo Está fazendo isso Aquilo E Deus Está permitindo Para que nós Possamos estar De joelhos Estarmos em oração Eu tenho Uma vez Eu comentei Com os irmãos Que as vezes O diabo É nosso ajudador Ele nos Dá tapa na cara Para que a gente Possa ajoelhar E orar Porque se tiver Tudo bem A gente deixa De orar A gente deixa De ler a palavra A gente deixa De buscar Ao Senhor Não, está tudo bem Não preciso De nada Estou bem Vou gastar o tempo Com meu dinheiro Com meus bens Com meu carro Com a minha casa Com piscina A casa na praia E o evangelho Saindo de lado As vezes Deus permite Que o diabo Tenha certa liberdade Veja bem Deus permite O diabo Não tem liberdade Sobre a gente Naturalmente Ou seja É como a gente diz Em muitos jargões Cristãos Que falam assim Nós estamos Dando a brecha Para a oportunidade Quando você peca Você está dando Oportunidade E autoridade É o demônio Para poder operar Na tua vida Então Se você estiver De joelhos Se você estiver Lendo a Bíblia Estudando a palavra Estiver se acostumando A viver de uma forma Assim como você Procura comida Assim como você Procura água Estiver se dedicando A palavra A estudar a palavra A buscar mais conhecimento Mais essa intimidade Mais essa aproximação De Deus E o diabo Não tem poder Aonde você estiver O diabo Não tem autoridade Para estar Ah não Aquele lugar Tem demônios Se você for lá E crer em Jesus Se estiver vivendo A presença do Senhor O diabo Tem que sair Automaticamente Não tem lugar Para ele E nós Nós somos a luz Então onde tem a luz As trevas se dissipam As trevas desaparecem Você tem que pensar isso A proximidade De Deus A Deus Vai fazer distanciar O pecado De nós Se o pecado Anda próximo A sua vida A presença Em seu coração É sinal Que você está Andando longe De Deus Não precisa temer A quem É como você Se tivesse Um tremendo cachorro Do seu lado Ou um exército Do seu lado Você vai chegar Para o inimigo E vem Tenta atacar Vai ser detonado O animal Vai te atacar Vai destroçar E o inimigo Vai ficar com medo Então nós não temos Que ter medo Do inimigo Nós devemos Assim Deixar ele lá Só se Deus mandar A gente for fazer Algum trabalho De libertação Algo orar por alguém Por solicitação Que a gente deve fazer Deus Dá a nós O livre-arbítrio Mas O decidir Da vida cristã Ele já que você Aceitou a Cristo Um dia em seu coração Ele vai continuar O processo Para você chegar Apto Digno É pronto Para a glória De Deus Nos céus Se você Nós não chegamos A Deus Aos céus De qualquer maneira Nós não chegamos A Deus Com vícios Com costumes Nossos Nós vamos chegar A Deus E entrar no reino De Deus Crescidos Numa estatura De Cristo Onde Deus Não vai nos formar Para podermos Receber a glória De Deus Já pensou Você tem problema Com o irmão E aí não gosta De olhar De olhar Para o seu irmão Aí aquele irmão Se converteu A distante De você E aí você Chega na glória Deus coloca ele Como seu vizinho Para você andar Estar do lado dele Perto dele Como é que vai ser? Esses receios Esses receios Este problema Essa situação De falta de perdão Tem que ser tirada Das nossas vidas E Deus permite Que às vezes Venha o acusador Para que nós Possamos despertar A fazer o que é certo A estar perdoando Existem pessoas Que nos machucam? Claro que existe Sempre vai haver Paulo conta aqui Tinha esse espinho Na carne Tinha aqueles saduceus Que acompanhavam Paulo de cidade Em cidade Onde Paulo andava Eles estavam lá Para poder ver O que Paulo fazia E depois Viam lá Nas igrejas E se apresentavam Como servos de Deus E tentavam fazer A dissensão Entre o povo de Deus Isso existe até hoje Existem seitas Que se metem Estão se colocando No meio evangélico Se dizendo cristãos Mas que na realidade Estão trazendo confusão A palavra de Deus E muitos estão recebendo Eles como irmãos E não são irmãos Tem que ver Da onde veio a raiz Aonde veio a situação Nós devemos aprender Com o apóstolo Paulo A ver essa situação Paulo Ele era um ser humano Ele tinha os desejos Os problemas Igual a nós Ele teve um encontro Com Deus Pessoalmente Encontro com Cristo No caminho de Damasco Você já conhece Aquela história E aí O que acontece Deus começou a prepará-lo Não deixou envolvido Com religiões Com outras coisas Para que pudesse Fazer a obra Ou seja Às vezes O inimigo Vem Para a gente Permir Para Deus Fazer com que nós Sejamos submissos a Deus E buscarmos a Deus Com mais vantagem Quando você aprende Que ler a palavra de Deus Estar em oração É um prazer É um prazer Que isso que mais Deseja para nossas vidas Que nós tenhamos prazer Ai o inimigo Não vai mais atacar Você não vai ter mais Medo do inimigo Você não vai ter mais Receios de onde pisar Com onde andar Porque Deus vai fazer A obra na tua vida Nós devemos pensar assim Nós devemos chegar À estatura de Cristo A imaginar Que a presença de Deus Aqui na terra Da palavra de Deus Do louvor a Deus No momento de orar Jesus Que era Deus Que estava com Deus Orava Se Jesus orava Orava até Chegou um momento Ali no dia de semana Que orou Gotas de sangue Saiu gotas de sangue Jesus orava Quanto mais nós Que precisamos Aprender da palavra Precisamos aprender dele Devemos orar Quanto falta oração Quanto falta essa comunhão O ler a palavra de Deus O orar Não deve ser uma obrigação Deve ser um entendimento Que é um prazer Porque como você vai morar no céu Se você não tem prazer com a palavra Lá vai ter a palavra todo dia Vai ter a presença de Deus todo dia Vai ter o falar com Deus Todo momento Em todo segundo Se você não suporta Orar a Deus Como você vai viver no céu Que a gente vai falar Constantemente com Deus Ah não Vai ser diferente Não Não Você tem que estar preparado A tua vida Tem que ser uma constante De estudar a palavra de Deus De orar E estar em comunhão com Deus Nós devemos buscar a Deus Em todos os momentos Em todos os lugares Deus quer Em nossas vidas Que nós chegamos A um nível Que a oração E a leitura da palavra Não seja mais uma imposição Não seja mais um desafio Não seja mais uma luta Mas seja um prazer Assim como você tem o prazer De amar sua esposa Amar seus filhos Amar Comer uma comida deliciosa Ter o prazer De beber uma água Beber um refrigerante Alguma coisa gostosa Tomar um sorvete Assim Você deve ter o prazer Da leitura da palavra Buscar entendimento Estudar com os irmãos Fazer o que você está fazendo Ouvir esses estudos Continuar Porque eu mesmo Estou gravando Esse estudo Estou traduzindo Esse estudo do espanhol Porque eu achei Essa bíblia que eu ganhei Lá no Peru No campo que eu estava lá Eu ganhei de um pastor E amei esses estudos Amei demais Eu falei Poxa vida Preciso passar isso à frente E no momento Que eu estou digitando Para colocar no sistema Na internet disponível No momento Que eu estou gravando Está reavivando Em minha vida Em meu coração A palavra de Deus A melhor forma De marcar na mente Além de ler É escrever Então se você reescreve A bíblia sagrada Num texto Você grava isso Vai marcar cada vez mais Na sua mente A palavra de Deus Não vai desaparecer O problema do ser humano É que somente a leitura Muitas vezes você dorme Você não entende E aí quando você vai estudar Quando você vai buscar Um conhecimento mais profundo Vai ouvir Vai acompanhar a leitura Com estudo Aí você começa a aprofundar E Deus começa a falar Mais ao seu coração A intimidade com Deus Fica mais clara Mais segura E mais sincera O objetivo de Deus Em tudo isso É fazer com que A palavra de Deus Seja uma coisa natural A oração De intimidade Conversa com Deus Seja uma coisa constante Você que é casado Não deixa de falar Com sua esposa Pelo menos uma vez por dia Não acordar Ou de repente Quando você chega em casa Com seus filhos Todo dia eles querem te ver Querem falar contigo Ainda quando eles te ver Ficam chateados Imagina como é que Deus fica Quando nós não oramos Nós não buscamos a Deus Ah, Deus está olhando Deus está controlando Deus está olhando Está ouvindo toda a minha vida Você tem que ter Um nível espiritual Que você não precisa Estar de joelho somente Claro que estar de joelho Significa submissão Mas você tem que aprender A orar de olhos abertos A orar andando A orar em outras situações Porque quando você estiver Diante de desafios Diante de lutas Você vai clamar a Deus Mesmo de pé E vai declarar a vitória Em nome de Jesus Esta intimidade Que Deus deseja Em nossas vidas Esse é um ponto Que Deus gostaria De ver em nossas vidas Para que depois Que aprendamos A ouvir a palavra de Deus A ler a palavra de Deus A ter uma comunhão De oração Possamos mostrar Como um bom cheiro Como um bom Exemplo Aos nossos irmãos na fé Paulo enfrentou Muitas lutas Nesse final Dessa carta E mostrou que Ainda que tinha As provas de Paulo Não foram Uma coisa Para desgraçar Sua vida Não foram Uma coisa Para destruir Sua vida Tanto é Que ele Além de ter Outros apóstolos Apontando o dedo Na cara dele Tentando quebrá-lo Tentando Envergonhá-lo Ele estava Fiel Para com Deus Por aquele Quem ele Foi chamado Por quem foi chamado E isso que nós Devemos ter claro Às vezes O homem não quer Mas se Deus quiser Deus vai abrir as portas Eu sou uma experiência Viva dessa situação Deus me chamou Para missões Pessoalmente Não foi o homem Teve pastores Chegaram para mim E falaram assim Você é missionário Quem te consagrou Missionário E eu fiquei calado Eu vi que depois disso Isso foi antes Da minha caminhada Antes de dedicar A minha caminhada Eu vi que quem Estava me chamando Hoje eu posso declarar Quem me chama Para missões É o próprio Deus Deus me deu Experiência missionária Lá na Bolívia Quando eu fui morar Em Corumbá Deus me deu Experiência Com o ministério Para visita E trabalho Com os estados O Maitá Quilombolas Aqui em São Paulo No Peru No Peru E me deu oportunidade De contato Com o meu campo E aí quando Fiz o primeiro estágio Sozinho Sem ministério Deus me chamou Num ônibus Para ir para o campo E perguntando O que te impede De ir embora E eu disse nada Eu fui Foi o tempo Que eu vivi Dois anos no Peru Antes disso Nunca ficava Mais do que um mês Mais do que seis meses Porque era o limite De turista Mas Depois que eu aceitei A chamada individual A proximidade De Deus Deus falou Que me impede Eu fui morar No Peru Dois anos E agora estou Retornando Na posição Que sabe Se Deus O que quer Então O que Deus Quer de nossa vida Assim como Paulo tinha conhecimento Deus capacitou A Paulo E Paulo Foi quem foi Deu exemplo Formou igrejas Mais do que Qualquer outro Apóstolo Tá Ele foi o que Mais escreveu Cartas Porque ele viveu Um ministério Mais atuante Você vê A carta de Pedro Você vê A carta de Timóteo A carta escrita Para Timóteo Você vê os evangelhos Enquanto que Paulo Escreveu Praticamente Todas as cartas Porque ele Formou igrejas O que que você quer O que que Deus quer Para a tua vida Você sabe Às vezes O que Deus quer Para a nossa vida Parece loucura Eu todo dia Eu falo É loucura Eu não tenho condição E quando eu vou ver Eu estou lá no campo Estou fazendo aquilo Por que? Dentro da vontade de Deus De acordo com o tamanho Da luta É o tamanho Da oração Que eu vou fazer Do tempo de oração E Deus está me permitindo Agora Antes da partida A estar orando Num lugar tão retirado A estar em comunhão Estudando a palavra Momentos de oração O que Deus quer Para a sua vida Pense nisso Paulo mostrou Esse exemplo Paulo colocou Essa característica Para nós E eu vou deixar Aqui no final A reflexão As perguntas Da parte Da Bíblia Que fala As perguntas Para nós Pensarmos A primeira pergunta É Compare o pedido De oferta De Paulo Com o que você Tem experimentado Em sua igreja Qual a diferença Qual a diferença Do pedido De oferta Que Paulo fez Aqui em Segunda Coríntios E a que é feita Na sua igreja Qual a diferença Pense nisso E a segunda pergunta Você já foi acusado Injustamente De alguma coisa Como reagiu Diante dos acusadores É uma coisa a pensar E aí você vai notando O seu crescimento E como reagir Paulo mostra Como a reação Que deve ser feita Em uma posição cristã E que Deus possa Falar poderosamente Para você Que você continue Estudando comigo Esse passagem da Bíblia Que Deus possa Trazer ao seu coração O poder de Deus A comunhão Da leitura da palavra Estudo da palavra E os momentos De comunhão com Deus Porque um dia Nos encontraremos Na glória E lá Seremos completos Em tudo No conhecimento Na comunhão No amor Em tudo E todas as imperfeições Que nós temos Aqui na terra Serão banidas Lá no céu Que Deus te abençoe Poderosamente Até o próximo estudo Onde estaremos Estudando A epístola De Paulo aos Gálatas Né E vai vendo Mais uma ação De Paulo A outra igreja Que ele formou Que Deus te abençoe A paz do Senhor Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia Um programa de estudos Em entendimento Da leitura bíblica Baseado na Bíblia Em espanhol Da Liga Bíblica Internacional Antiga versão De Casiodoro De Reina É revisado Por Cipriano Valera Com referências Você também pode Assistir a esse programa Em diário Diário De um missionário Ponto Iolasite Ponto com E também No blog Navegando Pela Bíblia Ponto Blogspot Ponto com Tendo qualquer dúvida Nos escreva TVemissões Arroba Gmail Ponto com Locução Radialista E jornalista José Eduardo Produção Comunicadores Sem fronteiras Brasil Até o nosso Próximo programa Transcrição Legenda Adriana Zanotto